Música Fala galera, bem vindos a mais um Caixa de Pandora Hoje é sexta-feira, na verdade o vídeo eu estou gravando na quarta-feira Vou gravar, editar na quinta e provavelmente é na sexta que vocês não estão vendo esse vídeo Então, Joker 2.0, uma figura que estavam me pedindo bastante Vou aproveitar que a gente está no embalo de baixo, mais ou menos Então já vou mostrar a figura do Joker Ele vem nessa caixa bem bacana, bem mais bonita que a primeira caixa Bem mais bacana mesmo Vem com essa estampa de uma carta de baralho Então só antes de continuar com esse unbox, eu vou deixar registrado um abraço aqui Para o Sandro, para a Roberta e para a Dominique Que eu conheci lá na Toy Shop Brasil nesse fim de semana Eles estavam lá, a gente conversou bastante e tal E eu estava comprando, fui buscar essa figura aqui Eles estavam lá, então a gente conversou bastante e tal Curtia já os vídeos aí no YouTube Então eu vou deixar registrado um abraço para eles É uma família nota 10 mesmo Foi um prazer conhecer eles lá Tá bom? Então, seguindo aqui Vocês já viram aí a caixa do Joker Né? Bem bacana E ela abre como sempre, é um DX, né? Ela abre sempre aqui do lado Deixa eu mostrar aqui para vocês antes O símbolo do Batman aqui Que tem as risadas do Joker Olha só Bem legal, né? Esse símbolo aqui Então é o DX11 A caixa dos DX, vocês sabem como abre aquele ímã aqui na frente, né? Olha só É uma caixa muito mais bonita Não tem muito o que falar mesmo Vocês estão vendo aqui, né? O I Soul Series Aí tem um monte de risada aí em alto relevo, né? Na verdade, é desse... É, algo meio alto relevo, né? Assim E a gente tem aqui na tampa Ao contrário da outra figura A gente tem somente uma carta Com clips, não tem nada atrás Deixa eu tirar para vocês verem Olha, a carta é igualzinha Tá? E vem com esse alfinete aqui preso Que é a proteção ali Da figura Vamos lá Então eu vou virar para ficar mais fácil Deixa eu mostrar aqui para vocês então Vamos endireitar aqui, olha só Tá aí a figura Tá aí a figura, como vocês já podem ver Esse lado não tem, infelizmente, outra figura, né? Do Joker Aqui em cima tem a cabecinha que ele está sorrindo Personagem normal Vamos tirar aqui Só para vocês verem Tá aí os acessórios Do Joker DX11 Não dá para ver muito bem Olha só Todas as mãos aqui Estras Então agora vamos virar Para ficar mais fácil de mostrar para vocês cada detalhe Vamos lá Bom galera, então vamos lá Vamos ver a figura do Joker Olha só Tá aí Esse é o Joker DX11 Ou o Joker 2.0 Ah, não tirei aqui, olha Opa Pronto, agora sim Tá, vocês podem ver que a roupa dele não é mais suja É uma outra situação, né? Uma outra É... Cena praticamente do filme, né? O primeiro versão ele está todo sujo e tal Aqui dentro também tem uma diferença na cor da roupa Olha só Na corrente Depois vocês vão ver a diferença Eu vou fazer o comparativo Vocês vão ver direitinho A meia dele, ó Também, ó Diferente E como os sapatos também são diferentes Aqui vocês podem ver que tem uma diferença Falando assim, não adianta que... Não vai... É legal mostrar lado a lado para vocês perceberem melhor O cabelo dele, tá? Olha só Tá muito, muito, muito melhor Que o cabelo do primeiro, né? E... A expressão dele A pintura do rosto Tá... Um pouco melhor Porém o brilho Não tá dando pra ver muito bem Acho que até dá pra vocês verem um brilho diferente aí Né? Deixou essa figura com um aspecto melhor Então, claro Se torna a melhor headscope Do Heath Ledger No caso aí do Joker, né? Então a parte de trás Olha só Esse sobretudo dele aqui é aveludado Bem... É bem macio Um detalhe aqui Dos botões Da mãozinha Tá bom Depois vocês vão ver de pertinho Todos os detalhes Dessa figura aqui Do Joker Deixa ele aqui Um pezinho O Hot Toys você só encosta E já fica em pé Com uma facilidade incrível, né? Eu vou mostrar pra vocês Aqui na espuma mesmo, galera Depois eu mostro com detalhes Todas as mãos Tá? Vem muita mãozinha Tá? Tem muita mãozinha Então eu vou mostrar aqui mesmo Só pra vocês verem aqui, ó Olha só Aí ela não cai Tá dando pra ver? Todas as mãos Que acompanham a figura Depois vocês vão ver ali Filmado de pertinho Tá bom? Então são três, seis Nove, doze mãos diferentes Ou seis pares Tá bom? Então é isso que traz aqui Nessa parte da espuma E claro Temos a cabeça Dele sorrindo Olha aqui Essa é a cabeça Que todo mundo queria Né? Ele tá de olho fechado Tá dando pra ver aí, né? Sorrindo bem Contente Essa cabeça Não tem a função De você mexer os olhos Olha o cabelo dele Como tá bem bacana Também E o bom é que assim Você pode pegar Essa cabeça agora Que a gente já tem Quem tem as duas figuras E trocar por No outro boneco Por exemplo Os detalhes dos dentes E tal Depois vocês vão ver De pertinho Com toda a calma Lembrando que Esse DX Ele traz um cenário Então provavelmente No final do vídeo Não vai ser o cenário Branco Vai ser o cenário Que vem Na figura Vamos tirar aqui agora A segunda parte Que é pra mostrar pra vocês Detalhadamente O que que vem Deixa eu separar aqui Bom, então voltando galera Olha só que bacana Ele traz Olha aqui que legal Uma réplica Da mesa De interrogatório Lá, né? Olha só E vocês estão vendo Que tem um furinho aqui Esse furinho Que tem na mesa Se eu não me engano É pra você encaixar O lápis Ele vem com o lápis Também que você pode Tá fazendo Vocês estão vendo Que tem umas ranhuras Na mesa e tal Que você encaixa o lápis Pra fazer a tal da mágica Na verdade acontece Em outra mesa Alguma coisa assim Mas foi uma ideia Que eles tiveram De encaixar Nessa mesa aqui Pra fazer A cena Tão bacana Do filme Então traz A mesa Claro Traz a cadeira Ela é de De plástico Ela é PVC Não é metal Ela não é de metal Ela é PVC Faz um barulho Bem Vamos deixar aqui atrás Lembrando que os pezinhos Dela Aqui ó Tem uma borrachinha Que é pra não ficar escorregando E tal Cuidado bem bacana Que eles tiveram aí Com essa mesa Né Traz a cadeira Olha só Muito bacana Vem um diorama Muito bacana mesmo Olha só Uma cadeira também em PVC Tudo Aqui É meio áspero assim Bem bacana Traz essa cadeira Muito 10 Vamos ver o que mais Traz claro A base Deixa eu tirar do plástico Traz a base Todo mundo já conhece Essa base Vem escrito aqui Joker DX A base A base tá com Tudo enferrujado Aqui como se tivesse molhado E enferrujado Os LEDs que acendem Então De costume Três pilhas AAA Ou pilha palito Pra acender Aqui Então a base Que todo mundo já conhece É a base DX Traz um manual De instruções Sempre que alguém Tiver alguma dúvida Pode estar dando um manual Traz aqui Umas pecinhas De Aquelas fitinhas Dupla face Pra ajudar Em algum acessório Alguma coisa Que pode vir A aparecer Então vamos lá Vamos pegar aqui A A nossa Basezinha Como eu já expliquei Pra vocês Em alguns DX Então ele vem assim Você tem que encaixar Ao contrário Aqui na base Olha só Aí você encaixa Assim Olha só E Como tá pra trás Olha só Tá pra trás Aqui Você tira E coloca de frente Aí Pra figura ficar bacana Aqui Vamos por ela aqui Então tá aí Já tá aí a figura Traz Olha só Que bacana Essa luminária Aqui Tá dando pra ver Direitinho Olha que detalhe Não acende Tá a luminária Mas ela tem um imã Aqui embaixo Que é pra você colar Em cima da mesa É só encostar lá Já gruda Vocês estão vendo Deixa eu mostrar melhor Pra vocês aqui De pertinho Tá Vocês vão ver depois Olha só Depois vocês vão ver Lá de pertinho Vamos deixar colada Aqui Pronto Então agora Vamos para as armas Que não acompanham O primeiro DX Tá Essas armas São exclusivas Dessa versão Tá bom Então traz Essa metralhadora Olha só Aqui Tá Bem bacana Né Tem esse Aqui que a gente abre Então trazer essa metralhadora Aqui Tem uma função Aqui Provavelmente é da onde Sai as cápsulas Dos tiros Bem bacana Vocês estão escutando O barulho da mola Né Bem bacana Deixa eu ver Se o pente sai Claro Sai sim Olha aqui Pente com a bala Aqui em cima Sai Então você encaixa Traz Essa arma Aqui Então Essa metralhadora Bem legal Traz Essa daqui Que é Putz Muito bacana Olha só Né Muito bacana É a Escopeta Calibre 12 Cano curto Não sei Né Que você carrega assim Eu não sei Provavelmente já tem aí Os expert Os expert Nas armas Né Daqui a pouco Eles O Wanderson Provavelmente Vai apostar aí Ele gosta bastante Conhece Então Ajuda também Mas Traz aqui Essa réplica Na escala 1x6 Desta arma Aqui Para a figura E Traz Uma arma Mais simples Né A bereta Não sei E Com esse pente O promulgador Deixa eu ver Se sai Sai também É igualzinho Olha só Então você encaixou Tem esse movimento Em cima Né Aqui em cima Traz essa terceira arma Aqui também Fora isso Vou mostrar pra vocês Também No Blister E vocês vão ver Com mais detalhes Agora no review Traz algumas notas De dólar As cartas De baralho Uma algema E aquela coleção De facas Que ele tem No bolso Quando os policiais Vão tirando Traz todas as coleções Aqui Da Butterfly Tem a Tem um monte Delas aqui Na verdade Três O lápis E essa daqui Que parece Uma setinha Que vocês estão vendo Aqui Uma ponta De flecha É uma Que você encaixa No sapato Dele Né Que você coloca Bem na ponta Assim Joker é bem cruel Né Tá Então Traz isso daqui No blister Depois vocês vão ver Ali direitinho Eu acho melhor Mostrar assim Tá com muito reflexo Mas dá pra vocês Terem uma ideia Do que vem Tá bom Então é isso galera Vamos agora Pro review Da figura Né Mostrando todos Os detalhes Claro Ah Eu não podia esquecer Né Tem o cenário Que traz também Vocês já vão ver O cenário de fundo Que é o cenário Que traz na caixa Eu não tirei aqui agora Porque tem que me organizar Aqui no espaço Vamos lá Bom galera Então Eu vou utilizar de fundo Esse cenário Que vem Como vocês podem ver Olha só Acompanha esse cenário Bem bacana Né Da sala de Interrogatórios Lá Da polícia De Gotham Então eu vou usar Esse cenário mesmo De fundo Eu acho que não vai ter problema A galera vai curtir também Então tá aqui O comparativo Primeiro Logicamente O comparativo Da roupa Olha só Que diferença Lembrando que O DX2 Ou DX11 É o da esquerda E o DX1 Da direita Tá Então começa Pela cor da roupa Né Muito mais Muito mais Limpo Muito mais Cheio da grana Aqui Do lado esquerdo E aqui No começo Do filme E tal Com essa roupa Toda suja Desbotada Tá Então vocês podem ver Essa é a primeira parte A primeira diferença Aí Gritante Das figuras Né Eu vou dar um zoom Depois em outros ângulos Pra vocês verem direitinho Tá Olha só Então vamos ver mais de perto Agora o rosto Então olha aí o rosto A diferença Vocês podem ver Que o movimento Da boca É praticamente o mesmo É o mesmo movimento Né Porém a expressão Nesse DX Agora É Mais novo Né O DX11 Tá muito 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 Mais Caprichada Né Ali também Tá muito bom Não tenho que reclamar Dessa Redsculpe Também Porém aqui Tá mais Tá evidenciado Vocês estão vendo Que tem um brilho extra Né Ali parece que ele passou Só um pó E aqui tem uma Uma Um certo Parece que ele tá suado Né Com o rosto suado Tá Então essa aqui É a primeira diferença Aproveitando esse take Vamos dar uma olhada Um pouquinho mais embaixo Na gravata E na camisa Olha só A diferença Daquela gravata Tá Olha só Dá uma olhadinha No colarinho Também Da camisa E Aqui Olha só Que bacana Mudou a gravata O verde Do colete Dele Tá muito Mais claro Do que aquele verde Mais antigo Né Olha só O cinza Do terno É totalmente novo E claro O roxo Do sobretudo Vocês estão vendo Aqui Olha só A comparação Até mesmo Na cor das luvas Vocês podem ver Na cor das luvas Uma diferença Nas calças Vamos aproveitar Olha só O que mais se parece Com a outra figura É a calça Mas mesmo assim A calça do mais novo É mil vezes melhor Vamos dizer assim Porque ela aparenta Tá de acordo Com o mais novo Mais limpo E os sapatos São diferentes Apesar de ser o mesmo Né A gente pode ver Que é a mesma Vamos chamar assim De marca Tá Esse daqui Muito mais novo Uma camurça Assim né Parece E aquele mais antigo Já batido Velho de guerra Tá bom Então por enquanto Essas daqui São as primeiras diferenças Tá Vamos ver agora A diferença Na parte interna Do sobretudo Vamos lá Bom Então a parte interna Do sobretudo dele Muda do vinho Pro laranja Como vocês podem ver Aí nessa tomada Né Então olha só Vocês lembram Que antigamente Vinha com aquelas granadas Pra você fazer aquela pose Também tradicional dele Aqui No caso Ele já perde isso Não tem Né Essa Essa opção A corrente dele aqui Olha que bacana Tá dando pra ver aí É dourada Né No antigo Ela é cinza No DX1 Ela é totalmente cromada Tá Então Essa foi a outra Diferença Que a gente Percebe Só de Bater o olho Claro aí O colorido das roupas Né Olha só Que verde bacana Que é esse aqui Né Bem legal E O do DX1 Também Também tá muito legal Né É a característica Dessa primeira figura Mesmo Que é aquele Famoso estilo Dele De se vestir No filme Né Então tá bom É Um outro detalhe É que dentro do Terno Também acompanha a cor Olha só Laranja Também dentro do Terno E aqui Olha lá Vermelho Vocês estão vendo Que é vinho E aqui em cima Vermelho É diferente Né Outra curiosidade Aí Tá bom Vamos ver agora Os detalhes do cabelo Para a gente partir Para o review Somente Do DX11 E deixar o comparativo Claro Mas eu tinha que fazer Com vocês Porque são duas figuras Excelentes Eu recomendo As duas figuras Tá Claro Quem não tem a primeira E conseguir pegar O 2.0 Vai estar mais do que Satisfeito Com um Joker Na coleção Vamos partir agora Para o cabelo Então tá aí galera O cabelo Olha só Que bacana O que tá em primeiro plano É o Joker DX11 E lá Um pouquinho mais Ao fundo O DX1 Então vocês podem ver Que o cabelo Foi muito melhorado Né Não tem nem o que falar É inquestionável A qualidade Do cabelo Dessa figura DX11 Olha só Você consegue ver As mechas Bem melhor Tem até uns furinhos Do cabelo Tá bem mais natural Esse cabelo Né E esse daqui Tá mais chapado Só Os fios Assim É Feitos a mão De uma maneira Muito mais simples Do que esse aqui Na impressão Que esse aqui Tá molhado E formou esse monte De mechas Né Então a diferença Dos cabelos Realmente Tá gritante Então Tá aí Vamos dar uma geral De costas Pra gente já deixar Descansando ali O DX1 Que já apareceu Bastante Né Tá bom Então vamos agora Pro review Do DX11 Então galera Essa daqui Eu coloquei Todos os acessórios Dele em cima Da mesa Só não coloquei As cartinhas De baralho Porque ela vem Num saquinho Muito pequenininho Pra abrir Tá aqui Eu vou mostrar Pra vocês Olha só Mas como já apareceu No outro vídeo Então Não vou mostrar Esse daqui Tá bom São as cartinhas De baralho Que acompanham O Joker Tá bom Só pra não Precisar Tirar E guardar Tudo Aqui Então vamos lá Vamos dar uma geral Aqui Tá aqui Como eu falei Pra vocês O A luz Que tem o imã Né Fica preso aqui Aí tem um bolinho De notas De dólar Algema Aqui estão As facas dele Né Essa faca aqui É até um pouquinho Diferente Né Meio curvada Eu esqueci O nome dessa faca Aí Mas tudo bem É Aqui tá Aqui estão As armas Vocês podem ver Os detalhes Na mesa Né Todo arranhado A metralhadora Ali aquele furinho Realmente é pra Colocar o lápis Tá Tá ali Então Essa é a geral Nos acessórios Que acompanham A figura Tá bom Então vamos ver Mais um pouquinho Do Joker Né Vamos falar Do Joker Vamos lá Essas aqui Então São todas as mãos Do Joker Que eu falei Que ia mostrar Pra vocês De pertinho Tá Então estão aqui Todas as mãozinhas Que acompanham A figura Tá bom É tudo isso daí De mão Vamos lá Então como vocês Podem ver aí Tá aí Eu coloquei ele Sentadinho Com esse lápis Vocês vão ver Outras posições Que eu fiz com ele É uma figura Que eu mais que recomendo A gente não tem O que reclamar Dessa figura Se eu não me engano Acho que até o corpo Dessa figura Acho que é diferente Do primeiro corpo Do Joker DX1 Eu tô achando Que esse daqui Tá muito mais fácil Mais articulável Inclusive na região Da cintura dele Pra ele ficar Sentadinho Assim Vocês vão ver Outras imagens Que eu já fiz Eu coloquei Ele sentadinho Coloquei as lanças Aí na bota Que vocês podem ver E ele ficou Muito bacana Muito bacana mesmo Não tem do que reclamar Esse que foi o Coringa Que levou o Batman Pra nova geração A gente tava acostumado Com o Coringa Que até então Ou até hoje Ainda é um dos Coringas Mais legais Que é o do Jack Nicholson Não apareceu aqui ainda Mas vai aparecer Né Esse foi O Coringa Mais real O Coringa Do Jack Nicholson É mais cartoon Esse daqui Já foi O que o Nolan Criou De trazer os personagens Pra essa nova realidade O que muitos Fãs gostam Outros não gostam Preferem Ah não Tinha que ser igual Nos quadrinhos Etc Etc Bom Isso daí Não vem ao caso Falar A gente tá aqui Pra mostrar a figura Como vocês podem ver Tanto essa Red Scoop Normal dele Quanto a Red Scoop Dele sorrindo Tá muito boa Teve gente que reclamou Da Red Scoop Dele sorrindo Muita gente já tinha reclamado Porque ela não veio No primeiro DX Então Reclamação sempre vai ter Quando sai alguma coisa Sempre tem um ou outro defeito Né Aqui no caso mesmo Essa mesa É a mesa do interrogatório Não é a mesa que ele faz Esse truque do lápis Etc Etc Isso daí são detalhes Né Hot Toys Tenta fazer o mais fiel possível E se você olhar Pro rosto Desse personagem Você vai ver Que realmente É o Heath Ledger A gente não tem o que tirar Nem pôr na figura Né É realmente Uma figura Magnífica 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 Fica então A atenção De todos vocês Pra essa figura Aqui É O lote dela Atrasou Essa figura Pra ter chegado Aqui o ano passado Essa figura Olha só A gente já tá Mais na metade De 2013 E só agora A figura chegou É Quem encomendou Aí Pode ficar tranquilo Que vai receber E quem achar Que quiser comprar agora É melhor correr Porque se acabar Vai ser muito difícil Eu fiquei sabendo Que já tem muita gente Já teve alguns pedidos Cancelados Inclusive Né Na Eu tava vendo Alguns relatos Na internet Né Então aí Eu não sei Cada um Vê Onde comprou Né Eu comprei Minha figura Com a Toy Shop Brasil Como sempre Eu falei no começo Do vídeo Né E Fica O alerta E quem quiser Pegar essa figura Pegue agora Porque Depois vai ficar Muito difícil Sem falar Que ela vai ficar Caríssima Né O dólar Tá subindo Cada vez mais Aí Esses dias Fechou A 2,40 Então Tá meio complicado Aí pros colecionadores Né O dólar Tá ficando Tá causando Um certo impacto Já por aqui Tá bom Então Espero que vocês Tenham gostado Desse unboxing Aí Vocês estão vendo Diversas imagens Que eu filmei Com ele aqui Com maior paciência Tudo direitinho Pra mostrar Cada detalhe Eu fiz o comparativo Né Hoje Tá Hoje Eu tô Provavelmente Estou editando Esse vídeo Na quinta Sexta-feira É o dia Que ele tá no ar E Espero que vocês Gostem Aí desse vídeo Todo mundo Tava me pedindo Tem muita gente Me pedindo Pra mostrar Logo o Hulk Calma galera O Hulk Já tá aqui Tá aqui Já com O set Do Avengers Não se preocupem É só eu adiantar Um pouquinho Eu não tenho pressa Na verdade De mostrar Os Hot Toys Porque Eu gosto de criar Uma certa expectativa E mostrar Outras figuras Também Porque se não Eu mostro todos Os Hot Toys E depois vocês vão ver Só figurinhas Eu gosto de ir alternando Tá bom É só por isso Que ele ainda não Apareceu aqui E Podem ficar tranquilos Que vocês vão ver sim O vídeo especial Do Avengers Também Assim como vocês vão ver O vídeo especial Do Iron Man Com todas as seis Armaduras Tá bom E vocês estão vendo Essa parte que eu fiz Essa posição Que vai ficar assim É o ideal Você deixar ela assim A figura dessa posição Então vocês estão vendo Eu estou vendo o Batman O DX12 De fundo Ele estava fácil Aqui eu já fiz O vídeo O reupload Que eu vou postar dele Já está quase pronto O reupload do Batman Vocês vão ter O Mark 1 Do Iron Man Que é a única armadura Que falta eu mostrar Da primeira série Do Iron Man Do Iron Man 2 No caso Bom galera Então é isso O vídeo ficou um pouco Comprido aí também Mas tem o unboxing Tem o comparativo Tem o review Então eu tentei fazer Então eu tentei fazer Esse vídeo Deixar ele da maneira Mais completa possível Do Desse Joker Já que é um 2.0 Eu sei que deve ter Faltado alguma coisa Um ou outro detalhe Tá Eu não coloquei A base acesa Nesse vídeo Mas para economizar No tempo mesmo Tá Mas espero que vocês Tenham gostado Se você assistiu até aqui Por favor Dê o teu joinha Que me ajuda bastante Compartilhem Favoritem Enviem para os amigos Tá bom Então um abraço A todos vocês Agradeço mais uma vez Bom fim de semana A todos E até a próxima galera Um abração E até a próxima